Gente, é treta! É muita treta que vai rolar aqui, entendeu? Eu tô assim, ó, com os olhos assim, ó... Doideira! Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Vocês estão legal, vocês estão bacanas, gente? Espero muito que sim, porque no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas compras na Wish, entendeu? Espero que não seja o último, porque veio os negócios tudo errado aqui, já perdi a paciência e falei assim... Meu Deus, que xiricutigo no coração! Por quê, gente? Veio peça trocada, veio tudo... Veio coisa errada, entendeu? E eu cansei disso, não sou trouxa, não sou trouxa... Faz muito tempo que tá aqui essas coisas e eu tava esperando chegar, e quando o vídeo chegou só isso, eu falei, é isso mesmo? Então é isso mesmo! Vocês vão encontrar os erros nesse vídeo e eu vou botar a boca no trombone, entendeu? Eu sempre coloco! Então, vamos embora pra esse vídeo, galera! Bom, pessoal, eu já convido você, que se você não clica no botão no gostei, o que você tá fazendo aqui, meu Deus? Clica no botão no gostei aí pra mim, deixa o seu like bem maravilhoso e, gente, vamos deixar de enrolação e vamos direto a ação! Ver! Conferir! Vestidos sexys, hot hot, filadélfia da Shein, entendeu? Vamos lá! Eu tô aqui com os pacotinhos, vem tudo com os pacotinhos assim, ó! Vocês vão ver, vocês vão ver o que aconteceu nesse vídeo! Treta, treta, treta! Eu peguei um vestido rosa, bem assim, sabe? Botar fogo no parque e mostrar pra todo mundo que eu tô chegando. Esse é o vestido da vez. Eu paguei 7 euros mais 3 euros de frete. 10 euros foi esse vestido, caríssimo! Tamanho único! Tamanho único, assim, né? Né? Deve ficar assim até dizer, chega, né? E a avaliação dele é de 4 estrelas, de 593 avaliações. O pessoal compra esse vestido e gosta desse vestido, assim, né? Não é que ama, mas gosta, né? Vamos lá ver esse vestido aqui, ó! Tá aqui dentro. Meu Deus do céu! Gente, ele veio com uma calcinha? Não é vestido de vestido aqui não, hein? Ixi Maria! Aqui, ó, é um capacete. É um capacete de calcinha. Olá! Quando vocês eram crianças, a mãe de vocês botava a calcinha assim na cabeça ou a cuequinha na cabeça de vocês? Que a minha mãe fazia, eu adorava, achei super divertido. Olha isso! Gente, que coisa horrorosa! Gente, isso aqui não dá pra provar! Gente! Que isso, meu Deus! Eu esqueci de ser mais comprido! Olha, parece ser comprido o vestido. Ok! Não imaginava que viria com uma calcinha. Tudo bom, né? Hoje em dia o povo tá ousado, entendeu? Tá ousado, entendeu? Não se faz, é brincadeira. Tudo antigamente era também a mesma coisa que é hoje. Mas não tinha TV, não tinha internet pra compartilhar. Mas fala a verdade, entendeu? Bom, gente, olha esse vestido aqui. Coisa mais linda isso aqui, né, gente? Fala a verdade, vamos lá. Meu Deus, gente, isso aqui é uma fantasia. E aí eu não sabia. Meu Deus do céu, achei que era um vestido só, só, tipo... Gente, que coisa horrorosa! Tem um fio na minha bunda. Vamos lá, vamos vestir aqui pra ver. Esse aqui vai ficar muito curto. Uh, rapaz! Gente, olha isso! Não, isso aqui nunca que eu ia conseguir usar sem a satuta. Tive que botar a tuta, gente, porque eu achei que isso aqui era muito pequeno. E eu realmente tinha razão. Gente, olha que breguice. Meu Deus do céu! A bregueira tomou conta aqui, entendeu? É o bregueira. Uh! É fio do... Meu Deus! Olha isso, sou... Eu sou um refletor. Gente, eu comprei um vestido assim, ó. Nessa inspiração aqui, a de oncinha. Amo oncinha. Eu paguei 15 euros, mais 4 euros de frete tamanho XL. 4,5 estrelas de 43 avaliações. Mas, assim, não é um rio de avaliação, mas é alguma coisa, né? Olha! É da Chicme! Gente, eu tentei fazer parceria com a Chicme, só que ela não quis fazer parceria, entendeu? Então, deixamos pra lá. Eu tô precisando comprar da Chicme. Vocês gostariam que eu comprasse da Chicme? Me contem aí, porque eu recebo tanta coisa linda deles, que eu falo assim... Me contem aí que eu posso fazer um teste pra vocês, assim, bem brabo, sabe? Me contem aí que vocês querem ver. Maybe eu trago vestidos, mas eu não sei. Looks? Não sei. Contem aí pra mim o que eu trago da Chicme pra vocês. Vamos lá! Ah, tá aqui a de qualidade. Gente, olha só, garota! Meu Deus, eu tenho muito trabalho pra botar esse vestido. Mas, um trabalho... Olha a preguiça! De vez em quando eu gosto tudo trançado, não, não passou. Gente, isso aqui é na frente, não é as costas. É nas costas. Que desce. Olha, a mulher tem um rabetão, entendeu? Eu espero que fique bom em mim, entendeu? Meu Deus, eu não vou conseguir usar isso, não. Vou botar minha tutinha. Gente, o vídeo de hoje vai ser assim... Girls on fire. Gente, tem o negócio aqui amarrado. Gente, olha o tamanho disso. E a marraga tanga. Eu vou colocar um filme nisso aqui, ó. E eu já volto, gente. Meu Deus. Pessoal, aqui, ó. Vamos ver o vestido, como é que vai ficar. Meu Deus do céu. Como é que vai usar isso, meu Deus? Cara, eu jurava que ele ia ficar todo destampado no corpo. Olha isso. Como é que os caras têm desabilidade. Sensacional. E olha. Ele ficou lindo aqui em cima. Eu achei que ficou lindo aqui em cima. Olha isso. Ó. Olha as costas. Cara, e ele não é tão curto. Eu jurava que ele era mais curto. Porque ele tem toda essa ousadia aqui, ó. Ousadia, ousadia. Fire e o parquinho. Aqui você olha assim. Tudo bem. Tudo bem. Só um vestido de panterinha aqui, ó. Perigosa. Gente, eu não ia conseguir usar nunca isso aqui. Nunca. Olha isso aqui. Gente, é doido demais. Vamos pro próximo. Gente, ele é lindo na frente. Olha isso. Vamos pro próximo. Comprei um vestido preto. 14 mais 15 conto. Tamanho de 6G. 4 estrelas de 40 avaliações. É da mesma marca do vestido anterior. Vamos ver se a qualidade é boa, entendeu? Pode ser curto. Mas se a boa qualidade tá ótimo. Vamos lá. Ai, 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 ai. Vocês também tem um arsenal de sacolinhas? Sacolinhas, eu tenho super assim, ó. Gente, olha esse vestido. Isso aqui vai dar em mim. Você quer pra tampar o peito ou tampar o umbigo? Ombigo, querida. Olha só. Cara, fica ali. Que altura tem essas pessoas que fazem as fotos? Eu nunca pito. Olha isso. Isso aqui vai caber em mim, com certeza. Mas, né? Caraca, eu compro os vestidos difíceis de vestir. E aí eu fico assim, nossa, que difícil. Eu fico pensando que eu compro, né? Porque, né? Eu não sei, eu não sei. Vamos lá. Acho que eu vou colocar esse aqui por baixo. Ok. Eu tive que botar um cordão no busto. Acho que vai arrebentar. Não é uma boa ideia colocar um vestido por baixo. Eu gosto de ter uma linguiça espremida. Aqui, ó. Vou fazer um laço. Meu Deus, quanta cordinha. Olha o God. Quanta cordinha. Olha isso. Gente, sem brincadeira. Última compra na Wish. Agora você viu melhor, né? Mas tá perigoso aqui. Muito perigoso. Bom, o último vestido não tem nada a ver com a foto. Vocês vão ver. Nada a ver. Nada a ver. Eu comprei um vestido de correntinha e veio um vestido de paiteia. Eu paguei 9 euros mais 3 euros de frete. 4 avaliações de 17 pessoas, entendeu? Que avaliaram. Olha, o vestido ele parece ser muito assim. Uau. Fire on Parkinho. E ó. E veio o tamanho M. Isso aqui nunca que vai dar em mim. Nunca. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu já comprei um vestido desse. Um dourado. Tamanho M. Isso aqui nunca que vai caber em mim. Nunca. Olha aqui, ó. Que pequenininho. Não vai dar não. Deixa eu encaixar aqui na frente. Vixe. Faltou uma perna pra dar. Aqui é quase uma perna minha. Assim da volta, né? Porque olha isso. Não vai dar não. Gente, nada a ver. Esse vestido aqui eu comprei um dele aqui, ó. Eu comprei um dele. Desse aqui. Mas eu já fiz em outro vídeo. Ele era de outra cor. Mandaram errado pra mim. Gente, desisto. 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 Não. Não, não, não. Chega. Eu cansei disso. Gente, cansei. Quero uma nova fase. Quero virar essa página, entendeu? Chega. Chega. O que eu poderia comprar na Wish que vocês têm curiosidade, entendeu? Me conte aí que vocês têm curiosidade, entendeu? E, gente, na Shope. Shop? Shope. Aquela loja que tem no Brasil. Eu sou bastante pra mim comprar. Eu não posso comprar que eu não entregue na Itália, entendeu? É tristeza. É mais fazer o quê, né? É nóis. Tristeza, né? Brasil brasileiro. Bom, pessoal. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de avaliar aqui abaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo agora mesmo com alguma pessoa que vocês tenham de coração, entendeu? Pode compartilhar no funcionário, entendeu, querido e querido? Yes! Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês assistindo. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosas. Eu vejo vocês, meninas e meninos, no próximo vídeo. É claro, até a próxima! Uh!